Ó pessoal, tô aqui na casa de ração, ó, a hora que eu passei ele tava fechado, a hora que eu fui levar o André, entendeu? E agora, graças a Deus, ele tava aberto. Aí eu perguntei pra ele, por que que ele não abriu sábado? Ele falou que ele abriu até uma certa hora. Olha quanta ração boa, né? Eu costumo comprar essa aqui, ó. É a Gold, eu costumo comprar essa ração, Katz. Muito boa essa ração, viu? Aqui, ó. Aqui é porta pra pôr a ração, né? Mas eu tenho lá o tambor enorme. Olha quanta coisa legal que ele tem aqui, né? Olha os potinhos que legalzinho pra água. Esses potinhos de água eu acho show de bola, só que é muito caro. Shampoo, ó. Olha quanta coisa bacana que tem aqui nessa loja dele. Ali, ó. Tem umas caminhas bacanas, eu gosto de ver os brinquedinhos, ó. Olha os vestidinhos, que graça. Ai, se eu pôr um desse na mel, ela destrói inteirinho, ó. Olha o tamanho desse vestidinho, que coisa linda. Eu dou risada, viu? Olha esse, todo cheio de frufru, ó. Que coisa bonita, não? Aqui é as caminhas, ó. Aqui é os brinquedinhos. Olha quanto brinquedo legal. Mas eu não posso comprar pra mel essas coisas. Imagina, mel destrói tudo. Isso aqui é terrível. Olha o pega que é frango. Olha lá aquele fake, chama. Pega que é frango. Olha como eu gosto dele. Eu desconfio de quem seja o pega que é frango, viu? Olha os franguinhos aqui, ó. Bacana, né? Esse aqui é o arranha gato, né? Eu ia fazer um deixo pros meus gatos, mas é tanto gato que... É muito gato. Não vai dar certo, entendeu? Então, é melhor... Olha aqui as casinhas de transporte. O dia que o André vir em definitiva, eu tenho uma casinha dessa. Aí eu vou levar no carro pra ele trazer a gatinha dele, pra ficar com ele, né? Eu falei pra ele vir e passar uns dias em casa, entendeu? Eu vou lá nos passarinhos agora. Vamos, vamos, vamos lá no passarinho. Olha os passarinhos, ó. Olha que coisa bonita, né? Uma vez eu vi uns leixos soltos lá na rua de casa, em frente à minha casa. Olha as codorninhas, ó. Olha as codorninhas. Ah, pra quem faz criação é legal, né? Aqui embaixo tem os pintinhos, ó. Olha quantos pintinhos. Que bacana. Eu não tinha reparado nessa parte aqui, não. Nossa, que maravilha. Olha o estoque aqui de ração que ele tem, ó. Aqui acho que é outra qualidade de ração, né? Olha que lindo os passarinhos. Ai, eu vou terminar aqui, ó. Vou terminar o vídeo com os passarinhos. Olha que coisa bonita. Gente, fica com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até de repente por aí. Não se esqueça, no YouTube, é eu virinha. Na fanpage, no Instagram, eu virinha na cozinha. Olha que linda essa. Olha que coisa mais linda. Ah, é a cacatua? Será que é a cacatua que chama? Ah, eu vou perguntar o preço delas. Olha que linda. Tchau, gente. Até de repente. Até a próxima, se Deus quiser. Lembra que eu passei, que eu falei da casa de ração? Que a hora que eu passei, a casa da ração estava fechada? É porque eles abrem agora nove horas da manhã. Entendeu? Aqui está a ração que eu vou misturar e vou colocar aqui, ó. Essas aqui são as iscas. Essa aqui é do Ozi. Esses são os bifinhos que eu comprei para completar lá. Os cento e oitenta reais, ó. A Bianca está querendo pegar. Agora eu vou misturar as iscas com esse pacote aqui, ó. De dez quilos de ração da Gold. Gats Gold, prêmio especial. Esse aqui é de salmão. Toda vez que eu vou comprar, eu me atrapalho. Então, eu vou marcar bem agora. Agora é de salmão. A próxima eu compro de frango, né? Aí vocês vão ver ela já misturada aqui dentro do pote. Que eu vou misturar agora. Assim, ó. Eu coloco um pouco das iscas aqui. E vou colocando um pouco aqui, entendeu? Para não ficar só a ração pura. Eu gosto sempre de misturar um pouquinho dos pastéisinhos. Que eles são da Magnus, né? Ele vem recheadinho, entendeu? O que dá é isso aqui, ó. Misturar, entendeu? Porque aqui, ó. Aí eu calculo que deve dar uns quinze quilos esse pote aqui, né? Esse pote é muito velhinho. Ganhei da minha sobrinha. Quando ela tinha uma sorveteria. E a embalagem eu deixo para colocar os lixos aí do quintal, entendeu? Eu tenho um monte desses sacos. Vocês acreditam que eles vendem esses sacos? É, ele vende, né? E eu tenho um monte aqui na caixa. Então, toda semana eu coloco um aqui no quintal. Recolho as porcaria da Mel, né? Porque os gatinhos, eles têm já a caixinha de areia deles que eu preciso até trocar. Tem um ali, ó. Mas já preciso trocar areia, entendeu? E é assim, ó. Cada quinze, vinte dias. Eu não marco, não. Eu calculo mais ou menos assim, entendeu? Aí eu passo por lá e já compro esse saco de dez quilos. Compro quarenta reais dos petiscos para misturar. E compro um quilo, um quilo e meio para o Ozzy, que é de salmão também. E os bifinhos, às vezes aquelas carninhas úmidas. Mas como a gente faz mistura, eu sempre tiro um pouquinho da minha mistura e coloco lá na cumbuquinha dele. Hoje mesmo eu já pus uns pedacinhos de bife à milanesa. Então, é isso aí, pessoal. Bem que essa marca podia patrocinar meus gatos. Já pensou que maravilha que seria? Olha só, show de bola, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Ah, tá de repente por aí, né, pessoal? A Elvirinha no trânsito, fazendo uma receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se esqueçam, no YouTube é a Elvirinha. Na fanpage, no Instagram, Elvirinha na cozinha, pessoal. Elvirinha na cozinha. Tchau, tchau. 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 Ih, não quer papo. Tchau. Tchau. Tchau.